John, pare de beijar meu pescoço, amor. Eu tô dirigindo, eu preciso de concentração e você beijando meu pescoço tira toda a minha concentração, vida. Pare, tá? Power. Mas eu quero beijar seu pescoço. E porra, Tay, a gente já tá quase chegando em casa, não vai fazer diferença. Não, John, é perigoso e também eu tô dirigindo. John, pare, eu fui pra você parar. Tem, deixa, a gente, olha, a gente chegou no nosso condomínio, amor. Você já me deixou toda a vida lá na casa dos seus pais. E quer me deixar agora também? Porra, amor, não, sério. Eu não tô com paciência. Por favor, para. Mas eu não quero parar. E eu sei que você quer também. Você tá muito errado, eu não quero, John. Tá? Não adianta ficar bancando no edifício. Terran, eu te conheço muito bem. Então pode parar. Vai, amor. Para de bancar o edifício. E você sabemos que você não é. Terran, caralho. Para de ser chato. Eu não sou chato. E para. É sério, eu não quero. Vamos sair logo da porra desse carro e entrar no nosso apartamento. Eu tô cansado e eu quero apenas dormir, tá? E você não vem se fazendo de manhoso e inocente pra mim porque eu não esqueci que você tava me provocando na causa dos seus pais e porra. Garoto, você me deixou duro e eu ainda tive que me masturbar. Sério, John, você é um filho da puta, garoto. Então, você nem vem, tá bom? Não tô com paciência. Você ainda tá brevinho por causa disso, vida? Não fica assim, amorzinho. Foi. Só foi uma brincadeira. Não fica assim, Teitei. Você vai mesmo deixar o seu cookie com vontade? Teitei. Teitei. Por favor. John, eu já disse pra você parar de ficar brincando comigo. Porque depois, você não vem reclamar pra mim. Tá bom? Porque é sempre assim. Você me provoca. Me provoca. A gente acaba fodendo. E depois você vem reclamar pra mim que não tá conseguindo andar direito. Então, para. Porque senão, na hora que a gente sair desse carro, que já era pra gente ter saído bastante tempo, mas a gente ainda tá aqui dentro por causa de você, você não vem reclamar. Tá bom? Agora vamos sair logo da porra desse carro. Porque eu tô sem paciência. Filho da puta, desgraçado. É um cinza do caralho. Aqui é o seu leite que você pediu. Pega. Eu esquentei ele no micro-ondas mesmo, porque... Pra ser mais rápido. E também... Você precisa dormir, porque amanhã você tem faculdade. Pega. Amor. Mas... Você sabe que não é esse leite que eu quero. Porra, Tei. Para. Vamos foder. Eu sei que você quer ir foda-se a faculdade amanhã. E eu faltar um dia ou não... Não vai fazer diferença, amor. Por favor, Tei. Fez isso pelo seu cuqui. Desculpa ele. Por favor. Meu garotinho. Me quer tanto assim, vida. Você me quer? Fala pro seu homem. Você me quer de gay? Fala. Sim. Eu te quero. Eu te quero muito, Tei. Porra, pare de me provocar e vamos foder, caralho. Meu gatinho é tão apreciado assim. Não precisa ser, meu bem. A gente vai fazer o que você quer. Não. Na verdade, a gente não vai fazer o que você quer. A única coisa que a gente vai fazer e o que você quer é foder. Mas vai ser do meu jeito. Tá me escutando? Eu falo e você obedece. Vai ser o garotinho obediente. Tá? Sim. Por favor. Vamos esquecer que eu tenho faculdade amanhã. Eu falto. Vamos foder a noite toda, Tetê. Por favor, só vamos... Caralho. Porra, de gay. Tira um daí. Tá bom. Você conseguiu o que você queria. A gente vai foder. Mas do meu jeito, John. E você sabe como eu gosto. Ninguém mandou você ficar me provocando. Nenê. Tá. Agora aguenta. Tira um daí. 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 Tchau.